Estou sentindo minha alma torturada, coração espedaçado, sofrendo tamanhador E toda culpa é bem grata, se é dez branca que levou o meu amado, me deixando nesse estado E toda culpa é bem grata, se é dez branca que levou o meu amado, me deixando nesse estado Foi uma tarde atravessando o averigo, nossos olhos se encontraram numa tremenda batida Vê que desastre violento, causou a nossa paixão, por isso que está sofrendo meu coração Vê que desastre violento, causou a nossa paixão, por isso que está sofrendo meu coração Você é dez branca, eu te peço por favor, nem que seja só em oitenta, volte com o meu amor Você é dez branca, eu te peço por favor, nem que seja só em oitenta, volte com o meu amor Estou sentindo minha alma torturada, coração espedaçado, sofrendo tamanhador E toda culpa é bem grata, se é dez branca que levou o meu amado, me deixando nesse estado E toda culpa é bem grata, se é dez branca que levou o meu amado, me deixando nesse estado Foi uma tarde atravessando o averigo, nossos olhos se encontraram numa tremenda batida Vê que desastre violento, causou a nossa paixão, por isso que está sofrendo meu coração Vê que desastre violento, causou a nossa paixão, por isso que está sofrendo meu coração Você é dez branca, eu te peço por favor, nem que seja só em oitenta, volte com o meu amor Você é dez branca, eu te peço por favor, nem que seja só em oitenta, volte com o meu amor Onde estará aquele amor de minha vida, que foi embora, me deixou na solidão Tenho saudade de ti, ó meu querido, peço que volte, se não morro de paixão Quero dizer com muito que eu te quero, quero abraçar e beijar-te outra vez O teu sorriso é o que me alucina, o que atormenta este meu triste viver Sonho contigo e torno a sonhar Com esse momento que eu vivia te adorar Mas quando acordo não é realidade Pois está longe e eu só vivo de saudade Quero dizer com muito que eu te quero, quero abraçar e beijar-te outra vez O teu sorriso é o que me alucina, é o que atormenta este meu triste viver Fofinho de minha vida, tu és o meu bem querer Fofinho o teu carinho, me faz enlouquecer Tu és o meu xodozinho, coisinha do meu coração Não te alugo e nem te vendo, tem gozinho meu meninão Não te alugo e nem te vendo, tem gozinho meu meninão Vem cá coisinha fofa, fofinho da mamãe Chega aqui bem pertinho, chega mais meu coração Quero cair em teus braços e sentir os beijos teus E dizer-te meu bem gozinho que eu sou tua e você é meu E dizer-te meu bem gozinho que eu sou tua e você é meu Fofinho de minha vida, tu és o meu bem querer Fofinho o teu carinho, me faz enlouquecer Tu és o meu xodozinho, coisinha do meu coração Não te alugo e nem te vendo, tem gozinho meu meninão Não te alugo e nem te vendo, tem gozinho meu meninão Vem cá coisinha fofa, fofinho da mamãe Chega aqui bem pertinho, chega mais meu coração Quero cair em teus braços e sentir os beijos teus E dizer-te meu bem gozinho que eu sou tua e você é meu E dizer-te meu bem gozinho que eu sou tua e você é meu Sem voz amigo deixe sua Para trás, o desespero só ficou para endoidar Não que tenha em mão grande esperança Nunca te deixe a torre não bater em trás Se o amor de tua vida fosse embora Não desespere, pois melhor virá depois O que não presta é muito bom estar bem longe Saia da fossa e procure outro melhor Quem quer conselho, não sabe aconselhar Quem tá na fossa acha que não vai passar Tem um ditado, quem espera sempre alcança Eu alcancei, não quero mais voltar atrás Sem voz amigo deixe isso para trás O desespero só ficou para endoidar Com o coração que tem em mão grande esperança Nunca te deixe a torre não bater em trás Se o amor de tua vida fosse embora Não desespere, pois melhor virá depois O que não presta é muito bom estar bem longe Saia da fossa e procure outro melhor Quem quer conselho, não sabe aconselhar Quem tá na fossa acha que não vai passar Tem um ditado, quem espera sempre alcança Eu alcancei, não quero mais voltar atrás Saudade estou sentindo, saudade daquele alguém Mas isto é um segredo, não conto para ninguém Se amar alguém proibido, por pecado eu já peguei Só sei que é muito gostoso Amar em segredo, meu bem O beijo fica mais doce O abraço mais apertado Teu corpo fica mais quente Sentindo o corpo meu Por isso é que não digo O teu nome pra ninguém Nem que tenha que sofrer Os piores castigos, meu bem Amar escondido é bom Isto é pura verdade Quanto mais estou escondido Mais temos felicidade Saudade estou sentindo Saudade daquele alguém Mas isto é um segredo, não conto para ninguém Se amar alguém proibido, por pecado eu já peguei Só sei que é muito gostoso Amar em segredo, meu bem O beijo fica mais doce O abraço mais apertado Seu corpo fica mais quente Sentindo o corpo meu Por isso é que não digo O teu nome pra ninguém Nem que tenha que sofrer Os piores castigos, meu bem Amar escondido é bom Isto é pura verdade Quanto mais estou escondido Mais temos felicidade Menino, tu és lindo Tu és lindo demais Teus olhos cor de anil Tua boca vermelhada Teu calor que me atras Tua face é rosada Teu olhar é traidor Me fascina quando eu olho Me deixa louca de amor Tua face é rosada Tua face é rosada Teu olhar é traidor Me fascina quando eu olho Me deixa louca de amor O teu sorriso me chama Teu olhar me apaixonou Esta chama é tão ardente Que me dá muito calor Parece que estou sonhando Quando você olha em mim Quero sonhar toda a vida E moreno chegando a mim Quero sonhar toda a vida E moreno chegando a mim Menino, tu és lindo Tu és lindo demais Teus olhos cor de anil Tua boca vermelhada Teu calor que me atras Tua face é rosada Teu olhar é traidor Me fascina quando eu olho Me deixa louca de amor Tua face é rosada Teu olhar é traidor Me fascina quando eu olho Me deixa louca de amor O teu sorriso me chama Teu olhar me apaixonou Esta chama é tão ardente Que me dá muito calor Parece que estou sonhando Quando você olha em mim Quero sonhar toda a vida E moreno chegando a mim Quero sonhar toda a vida E moreno chegando a mim Homem de minha vida É você meu grande amor Adivinhe se foi possível Eu ouvindo minha canção E saio com muito carinho De dentro do coração Me saio com muito carinho Quando eu olho por teus olhos É dizendo que te quero Quando eu olho por tua boca Dizendo que te adoro Quando eu olho por teu corpo Desejando o teu calor Adivinhe bem depressa Se não moro de amor Adivinhe logo meu grande amor Venha pro meu braço Minha doce flor Chega de fingir Que não lê meus olhos Me dê um beijo Com todo ardor Adivinhe logo meu grande amor Venha pro meu braço Minha doce flor Chega de fingir Que não lê meus olhos Me dê um beijo Com todo ardor Homem de minha vida É você meu grande amor Adivinhe se foi possível Ouvindo minha canção Que saio com muito carinho De dentro do coração Que saio com muito carinho De dentro do coração Quando eu olho por teus olhos É dizendo que te quero Quando eu olho por tua boca Dizendo que te adoro Quando eu olho por teu corpo Desejando o teu calor Adivinhe bem depressa Se não moro de amor Adivinhe logo meu grande amor Venha pro meu braço Minha doce flor Chega de fingir Que não lê meus olhos Me dê um beijo Com todo ardor Adivinhe logo meu grande amor Venha pro meu braço Minha doce flor Chega de fingir Que não lê meus olhos Me dê um beijo Com todo ardor Minha doce flor 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 Nesta soledade Sin tu carinho, sin tu amor Porque me desprecias Sé que te quiero con todo el alma Te pido por Dios Que no me hagas padecer Te pido por Dios Que no me hagas a llorar Tan lejos de ti no puedo vivir Y sin tu carinho me voy a morir Ay, ay, ay No me hagas padecer Tan lejos de ti no puedo vivir Y sin tu carinho me voy a morir Ay, 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 ay No me hagas padecer Tan lejos de ti no puedo vivir Y sin tu carinho me voy a morir Ay, 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 ay No me hagas padecer Tan lejos de ti no puedo vivir Y sin tu carinho me voy a morir Y sin tu carinho me voy a morir Ponta Porã é a fronteira do Brasil com o Paraguá Oh, cidade hospitaleira Oh, cidade hospitaleira Não te esquecerei jamais Suas manhas serenas, suas noites de luar Ativo recordando o meu belo Paraguá A estas duas cidades eu levo no coração Quando eu estiver distante cantarei esta canção Ponta Porã, pelo Pão, duas cidades irmã E transmite muita paz em nossos corações Pelo Pão, do outro lado da bela Ponta Porã A estas duas cidades eu canto com grande amor Ponta Porã é um jardim, pelo Pão é uma flor Oh, terra linda e querida E cidade que é um primor Ponta Porã é a fronteira do Brasil com o Paraguá Oh, cidade hospitaleira Não te esquecerei jamais Sua linda manhã-antenna, sua noite virtual Aqui vivo recordando o meu belo Paraguá A estas duas cidades eu levo no coração Quando eu estiver distante cantarei esta canção Ponta Porã, pelo Pão, duas cidades irmã E transmite muita paz em nossos corações Pelo Pão, do outro lado da bela Ponta Porã A estas duas cidades eu canto com grande amor Ponta Porã é um jardim, pelo Pão é uma flor Oh, terra linda e querida E cidade que é um primor Quando estou sozinha Fico a pensar Naquele moreno ingrato Que se foi para não voltar Moreno, se eu soubesse que era falso e traidor Não teria entregado todo o meu grande e imenso amor Agora que estou sozinha Sofrendo na solidão Eu vejo como é triste não ter alguém no meu coração Porque me mentiu, porque me traiu Se não me querias, porque me iludiu Com seu falso beijo, você me enganou Deixando sofrer, tentando de amor Porque me mentiu, porque me traiu Se não me querias, porque me iludiu Com seu falso beijo, você me enganou Deixando sofrer, tentando de amor Quando estou sozinha Fico a pensar Naquele moreno ingrato Que se foi para não voltar Moreno, se eu soubesse que era falso e traidor Não teria entregado todo o meu grande e imenso amor Agora que estou sozinha Sofrendo na solidão Eu vejo como é triste não ter alguém no meu coração Porque me mentiu, porque me traiu Se não me querias, porque me iludiu Com seu falso beijo, você me enganou Deixando sofrer, tentando de amor Porque me mentiu, porque me traiu Se não me querias, porque me iludiu Com seu falso beijo, você me enganou Deixando sofrer, quem tanto te amou Rosa vermelha cheia de espinho O teu perfume que me atrai Tu és a planta cheia de encanto Entre as outras sempre a sonhar Rosa vermelha cheia de espinho Rosa vermelha cheia de espinho O teu perfume que me atrai Tu és a planta cheia de encanto Entre as outras sempre a sonhar Sobre seu tronco tem muito espinho Cada espinho cobre o caminho Sobre a estrada que vou passar Esses espinhos são os amores Que já se foram e não voltam mais Vou pra bem longe, vou bem distante Sempre cantando esta canção Vou ver aquele lindo moreno Que amarrou o meu coração Vou pra bem longe, vou bem distante Sempre cantando esta canção Vou ver aquele lindo moreno Que amarrou o meu coração Sobre seu tronco tem muito espinho Cada espinho cobre o caminho Sobre a estrada que vou passar Esses espinhos são os amores Que já se foram e não voltam mais Sobre seu tronco tem muito espinho Sobre seu tronco tem muito espinho Cada espinho cobre o caminho Sobre a estrada que vou passar Esses espinhos são os amores Que já se foram e não voltam mais Que já se foram e não voltam mais Por amar você demais Por querer o teu carinho Só pra mim, pra ninguém mais Não quero nem pensar Se um dia eu te perder Sem teus beijos, querido Como é que eu vou me ver Desculpe-me, querido Por amar você demais Pois tenho teu amor Eu sei que vou me acabar Quando você está longe Eu não posso meditar Quando você está perto Eu só quero te olhar Se estou dormindo Se estou dormindo Eu sonho com você A me acariciar Acordado o meu desejo É somente te amar Desculpe-me, querido Desculpe-me, querido Por amar você demais Pois tenho teu amor Eu sei que vou me acabar Desculpe-me, querido Eu sei que vou me acabar Eu sei que vou me acabar Eu sei que vou me acabar Desculpe-me, querido Eu sei que vou me acabar Desculpe-me, querido